Agora convidamos o Thomas Lynch para o palco. E eu vejo que poucas pessoas apliquem. O objetivo de esta ferramenta e a apresentação é que não importa se estão fazendo peering com um só peer ou com milhões. O objetivo de minhas apresentação últimamente está indo para a parte de automatização para o que falava Doug Madori no princípio de que quando estamos configurando cometemos errores e o melhor é reduzir esses errores com ferramentas onde estem provadas e se pode configurar automáticamente uma quantidade massiva de equipos. O que é Peering Manager? Peering Manager é uma ferramenta para administrar sesões de BGP. Sesões com peering, sesões de trânsito, se pode extender as sesões internas. Está muito focado a IXPs. Ou seja, qualquer que este conectado a un IXP pode utilizar esta ferramenta para manter suas sesões de BGP. O contribuente maior é o que o realizou, en realidad, Guillaume Mazoyer, espero que o francês é pobre, ao qual contactei para poder dar esta apresentação. O mais importante também é o que não é Peering Manager. Não é o IXP Manager. Não é algo dedicado para IXPs. Está dedicado a as pessoas que nos conectamos a os IXPs. Não é uma ferramenta que vai reemplazar a PeeringDB e não é inteligência artificial para reemplazar o trabalho dos Peering Managers. O diagrama de bloques é muito simples. Basicamente, se instala em um servidor. E o que é interessante é que se conecta com PeeringDB. Então, baixa toda a informação de PeeringDB. Não sei se lhes é passado que, cada tanto, um Peer se baixa a sessão de BGP e diz que se há sobrepasado a quantidade de prefijos máximos que se tenen configurados na sessão. Então, ao estar relacionado com PeeringDB, em quanto ao sistema autônomo com o que um AC Peer atualiza a quantidade de prefijos máximos, Peering Manager toma essa informação e a configura nos nossos routers. A forma de accederlo tem uma GUI, que vamos ver, e APIs. Não vou falar da instalação e da configuração em sição. A configuração inicial. Há um monte. Realmente, o passo a passo está muito bem indicado na página de Peering Manager. Este é o primeiro pantalhazo que temos da GUI, onde indica a quantidade de sistemas autónomos a os que estamos conectados, a quantidade de XP que estamos conectados. E uma parte bastante interessante, que é... Isto tem láser? Não. Sim, tem. Bom, aí onde dizem e-mails. Esta ferramenta é capaz de tomar todos os dados que temos de PeeringDB, ou dados que agregamos nós, e enviar e-mails a os distintos Peers. Então, se eu estou em 5 e-mails ou em 100 e-mails conectados, eu posso enviar ao sistema autónomo 6500, cero, eu posso enviar um e-mail dizendo, quero fazer Peering contigo em esta cidade, esta cidade, esta cidade, estes são meus números de IP. Eu digo qual é o meu sistema autónomo ao sistema, e importa toda a informação dos IXPs onde eu estou conectado, onde digo que estou conectado em PeeringDB. Por isso, é muito importante manter, mais além desta ferramenta, também lhes aconsejo manter a informação que este PeeringDB ao dia. Esta informação, para poder baixar melhor e não ter problemas, é melhor ter um API Key com PeeringDB. É bastante simples a ferramenta. Se agregan os routers, se lhe indica que, é muito importante isto também, que traiga como estão as sesões de BGP. Então, também me serve de monitorio para saber se as sesões estão estabelecidas, se estão abaixo e demais. Vamos ao próximo. Le pongo o nome ao router, número de IP, le digo e le elijo, aí van a ver em configuración, é um template e qual é o meu sistema autónomo. Agora vamos falar um pouco mais dos templates. Depois de agregar um router, o associo com um IXP, le pongo a conexão, isso é muito importante, porque a informação que baixa de PeeringDB é onde estou, mas não sabe com que routers internamente eu me conecto. Então, le pongo a informação, essa é a informação falsa, me parece, não me lembro, os de IXBR, não, sim, é falsa, porque tem um DV8. Cambie os números de IP para... não sei porquê. Mas, eu digo, estou conectado com o IXBR, com esses números de IP, e o meu router é esse router 1 Fortaleza. Quando quero ganhar um Peering, a verdade é que a GUI é muito simples, vou a Provisioning, busco Available IXP Peers, e marco com quem me quero conectar. Por suposto, existe todo um processo, que é a parte de e-mails, que não vou mostrar cá, mas se pode fazer com esta ferramenta, ou pedir a os participantes, me quero conectar contigo, bla, bla, bla. e isso ajuda a configurar. Agrega esses sistemas autónomos, aí elegí dois IXPs, um em Florida, e outro aqui em IXBR, para a RNP. E, depois, importa tudo isto, e aqui eu posso agregar diferentes comentários, referências, há uma parte de tags, que vamos ver como funcionam um pouco mais adelante. Ou seja, toda esta parte é agregar um router, agregar um IXP, e depois agregar um Peer. tudo a través de clics em na interface GUI desta ferramenta. Também se pode fazer, se uno precisa fazer o masivo, se pode fazer por API, e tem uma função, que se já temos todos os Peers pre-configurados, e estamos agregando esta ferramenta, lhe posso pedir, andá a os routers, e traeme todas as sesões de Peering que tenho configuradas. Então, o Peering Manager se fixa o sistema autónomo, se fixa o número de IP, e então asocia com PeeringDB e auto-configura na ferramenta. O processo para agregar private peers e trânsitos é similar. Justamente estamos discutindo, já não me acordo com quem, ah, com um colega de Uruguai, que esta parte todavía lhe falta desarrollar un poquito porque há muito a mano. Sin embargo, generalmente, os provedores de trânsito são bastante estáticos, um não anda mudando provedores de trânsito cada um ano. Sin embargo, os Peering, por aí, se van do IX, alguém se vai do IXP que está conectado, um se vai do IXP, e isto ajuda a toda essa dinâmica. Vamos ver como se fazem os templates. Os templates se configuran com Jinja 2. Eu não tinha nem ideia como era Jinja 2, não sabia que existia algo que se chamava Jinja 2. 2. Ni siquiera que era Jinja, eu conhecia a palavra ninja, não mais. Isto ajuda a configuração e o que havia dito, não somente há templates para configuração, senão que há templates para enviar correos electrónicos. E isso me parece super, super importante. Porque podemos ter o correo electrónico com o nosso speech de quem somos, que fazemos e demais, fazer um clique e enviáselo ao sistema autônomo. Os templates, a verdade que a interface para templates é bastante simples, se configura directamente como se fosse um notepad dentro da ferramenta. Por aí se poderia fazer afuera com algo útil como V, e não nano, e trabalhar com os templates. Os templates vão ver que o meu template é horrível porque não sei Jinja 2. Cada vez que quero fazer um tab para que o for fique dentro ou o if fique dentro, depois a configuração aparece toda com o formato dos tabs. O que fazem basicamente, o que haja manejado Jinja, as variables vão entre esses corchetes e têm muitas variáveis predefinidas, como por exemplo, o nome do IXP, toma o nome do PeeringDB e armá um nome interno automáticamente. Uno poderia cambiar esse nome. o nome. A recomendação é utilizar o nome interno que arma esta ferramenta. Vemos aqui também por exemplo, sesion. sistema autónomo. nome. tem isto que acho que é objetos, não me lembro como se chama isso, mas pode tomar o nome do sistema autónomo e criar loops com for, com if, isto para criar uma configuração. Esta configuração em particular é de Juniper. A herramienta soporta configurações de Cisco, Arista e não me lembro qual outro mais. Mas pode trabalhar. Por exemplo, se utilizam FRR, a configuração é muito parecida a Cisco, podem armar um template também para FRR. Uma vez é que podemos correr diretamente desde a herramienta. Ou seja, temos a informação do router e temos a configuração do router. Quando me pongo em configuração, não aparece mais o template, mas aparece a configuração que vai aplicar nesse router. E tem switch para comparar antes de cargar a configuração final, que é o commit de Juniper. Tem uma salida RAW output, tem um copy, se está tudo bem, o que vai fazer é aplicar esta configuração, vai dar um mensagem de que a configuração foi colocada no equipamento, se não, aparecem uns mensagens de errores que tem que fazer um pouco de debug e ler bem. O que eu é onde dice RAW output, saco um arquivo de texto, pego no router e fico quais são as diferenças, quais são os errores para poder voltar ao template e corregir esta configuración, então, aqui la pongo um pouco melhor. Como ven, o que configurou foram quatro sesões, dois sesões IPv4 e dois sesões IPv6. O nome este IXBR PTT BR Sao Paulo 171 parece largo, pero não vamos entrar ao router a ver estes nomes, não vamos configurar e ter que recordar como se chama o policy, como se chama o o como se chama ou cambiar a descrição. Isto directamente lo é a herramienta, não importa qual largo seja, o temos configurado aí. A ideia é, quanto menos manos metemos nos equipos, melhor se comportan. Isto vem também da mano de sempre tratamos ao router como uma mascota querida, como um perrito, um gatito, ou uma salamandra como tem Hernán, por exemplo, e como ese mascota muito querida. E realmente tem que tratar os routers como se fueran ganados. O seja, a todos se los marcar con lo mismo, a todos se los configura de la misma forma, nos metemos muy poco e listo. Últimas palabras. referências, aí têm as referências. A verdade que esta presentación é uma tradução de esses três links que estão aí. Se querem ver a apresentação de Guilom directamente, esse é o link, e aqui puse o QR para que lo puedan ver directamente. é é todo. Muito as graças. Obrigada, Tomás. Tem perguntas na sala? Porque online non hai. Non hai perguntas na sala. Bueno, damos un aplauso a Tomás. 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 Tomás.